ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Bancários do Amazonas aderem a greve nacional e paralisação causa transtornos. Produtos falsificados são apreendidos em operação no centro de Manaus. Polícia Federal fiscaliza aeroportos da capital e no interior também para inibir o transporte de dinheiro e evitar a compra de votos nessas eleições. Julgamento do pedido de intervenção federal em Quari é adiado pelo Tribunal de Justiça. Há quatro dias das eleições, o número de eleitores indecisos ainda é grande. E mais, o projeto quer coibir crimes contra a mulher no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os bancários do Amazonas aderiram a greve nacional que começou hoje por tempo indeterminado. Em todo o estado, mais de 100 agências fecharam as portas. Logo cedo, cartazes e faixas já informavam sobre a greve, mas muita gente foi surpreendida. Esse aqui é o vencimento até hoje, da OEA. E aí eu não sei como é que vai ficar agora. Um monte de... O rapaz falou que era pra mim vir pra cá, que aqui tava atendendo. Agora a gente chega aqui, eu já fui naquele ali de cima, não tá funcionando. Maria também não sabia da greve e veio até este banco para abrir uma conta. Então, amanhã é terça-feira, a gente pegava de surpresa, saia de longe, chegou aqui, o pessoal dizendo que tá de greve. Quem não conseguiu pagar as contas nos bancos recorreu às casas lotéricas. Essa aqui, na rua 24 de maio, no centro da capital, estava lotada. Geraldo conseguiu evitar multas e juros. Eu vim direto na loteria, que aqui é mais seguro, né? A gente sabe que aqui eles aceitam alguns pagamentos, né? Tem um limite, né? Tudo que a gente pode pagar aqui é o valor até de 700 reais. Aí, infelizmente, quem não conseguir aqui vai atrasar, né? 80% das agências bancárias do Estado aderiram ao movimento, a maioria na capital. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Amazonas, cerca de 190 agências paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira. Uma das principais reivindicações é o reajuste de 12,5% no salário dos bancários. A FENABAN, que é o Sindicato Patronal, ofereceu 7,35%. Isso descontentou muita categoria, além das outras reivindicações que eles não querem atender. Eles ainda querem a contratação de mais funcionários, participação de lucros e resultados das empresas, mais segurança e o fim do assédio moral. Em todo o Estado, trabalham cerca de 3.500 funcionários. A última greve dos bancários do Amazonas durou 23 dias. E a polícia apreendeu mais de 2 mil produtos falsificados de uma marca esportiva famosa. Foi durante uma operação no centro de Manaus. A ação começou no início da manhã. O depósito clandestino fica na rua Santa Isabel. A polícia chegou ao local depois de denúncia da representante da marca aqui na capital. Nós fomos acionados, sempre através de representação, pelas marcas e patentes, né? E dessa vez a gente foi fazer um trabalho com a Adidas, direcionado à marca da Adidas, né? A gente recebeu a representação criminal, pedimos o mandado de busca, o juiz concedeu e a gente foi cumprir o mandado hoje. Ao todo, 2.240 peças foram apreendidas. O valor da mercadoria foi estimado em 90 mil reais. Todo o produto ficou com a representante da marca. A operação tem como objetivo combater a pirataria aqui em Manaus. Eles vêm pelo rio e daqui eles fazem a distribuição nesse polo da região norte e para o interior também. Uma unidade básica de saúde recém-inaugurada foi furtada no conjunto Viver Melhor na Zona Norte. Os bandidos entraram pelo telhado da UBS e levaram aparelhos de TV e computadores. Um boletim de ocorrência foi feito e a polícia apura o caso. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que já solicitou à Guarda Municipal o reforço na segurança. Isso enquanto é concluído o processo de licitação para a contratação de uma empresa que vai fazer a segurança da UBS. A seguir, locais de votação começam a ser preparados pela Justiça Eleitoral. E ainda, a Operação da Polícia Federal em aeroportos tenta evitar transporte de dinheiro para a compra de votos no interior. É já, já. Legenda Adriana Zanotto